MUROS INVISÍVEIS Vivemos em um mundo onde muitos de nós erguemos muros invisíveis ao nosso redor. Esses muros não são feitos de tijolos ou pedras, mas de traumas, medos e inseguranças que acumulamos ao longo da vida. Nos protegemos do mundo exterior, mas ao mesmo tempo nos isolamos da cura e do amor que Deus deseja nos oferecer. Essa barreira emocional é o que nos impede de experimentar a plenitude de vida que o Evangelho nos promete. Se queremos realmente crescer, precisamos olhar além desses muros e buscar a restauração que vem de Cristo. Muitas vezes, esses muros são construídos a partir de experiências dolorosas, feridas da infância, rejeições, fracassos e perdas. Outros são erguidos por causa das nossas próprias escolhas e pecados. Eles servem como uma defesa natural contra mais dor. Mas o problema é que, ao tentar evitar o sofrimento, também bloqueamos a alegria, o amor e o propósito que Deus tem para nós. As Escrituras nos ensinam que Deus é o Deus da restauração e cura. Mas, para acessar essa cura, precisamos ter coragem de sair de trás dos nossos muros emocionais. Deus nos chama constantemente a atravessar fronteiras. Abraão foi chamado para deixar sua terra natal. Moisés foi enviado ao Egito para libertar o povo de Israel. E o Senhor Jesus, o maior exemplo de como devemos viver. Não apenas desafiou as estruturas religiosas da sua época, mas também as convenções sociais. Ele rompeu barreiras ao ir-se encontrar com pessoas que eram consideradas impuras ou indignas pela sociedade local. Quanto escândalo trouxe aos que se achavam justo aos seus olhos verem-o comendo em casa de pecadores. O encontro do Senhor Jesus com a mulher samaritana, por exemplo, revela um Deus que não se limita pelos preconceitos humanos. Ele oferece a todos a mesma chance de beber da água viva que sacia a sede espiritual. A jornada cristã, por natureza, é uma caminhada além dos muros. É além dos muros que encontramos a verdadeira liberdade. Quando decidimos atravessar as barreiras que nos prendem, ficamos livres deste ciclo de autoproteção que acreditamos que nos mantém seguros. Mas a verdadeira segurança não está no isolamento, e sim na entrega confiante aos cuidados de Deus. A palavra de Deus nos diz, Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quando entregamos nossos medos e traumas a Deus, Ele nos convida a viver uma vida livre do peso emocional. Isso não significa que a jornada será fácil, pelo contrário. Enfrentar nossos medos e inseguranças requer coragem e fé. Mas é somente além dos muros que podemos encontrar cura para as feridas da alma. Em Gálatas capítulo 5, verso 1, Paulo nos lembra, Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do julgo da servidão. Este versículo nos encoraja a não permanecermos presos em cativeiros, mas a vivermos na liberdade que Cristo conquistou para nós na cruz. Sei que romper esses muros exige trabalho interno e fé. Deus nos criou com emoções, mas também nos deu a capacidade de curá-las através de sua graça. A inteligência emocional, quando integrada com os princípios do Evangelho, nos ajuda a entender nossos sentimentos, processar nossa dor e encontrar um caminho de paz. Não se trata apenas de falar sobre sentimentos, mas de lidar com eles de maneira prática, fundamentada nas promessas de Deus e na compreensão da nossa natureza humana. No entanto, muitos cristãos permanecem atrás de seus muros por causa de uma compreensão limitada da graça. Algumas vezes nos convencemos de que não somos dignos do amor de Deus ou de que nossas falhas nos definem. Esse pensamento equivocado nos impede de viver a plenitude do Evangelho, porque Evangelho é as boas novas da misericórdia de Deus ofertada a todos nós. A graça de Deus não conhece limites. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Uma vez que a recebemos, somos chamados a estender essa mesma graça aos outros. Isso significa perdoar, amar e se reconciliar com aqueles que estão do outro lado do muro. A missão da igreja também é viver além dos muros. Nossa fé não deve ser confinada a quatro paredes de um tempo. Devemos ser a luz do mundo e o sal da terra, levando o amor de Cristo a todos os cantos, não contentando em viver isolados em nossa comunidade, mas romper barreiras culturais, sociais e econômicas, evangelizando e falando do amor de Deus, para que novas almas possam ser agregadas à igreja do Cordeiro. Mas voltando à nossa individualidade, sair de trás dos muros também envolve reconhecer que a cura emocional é um processo. Assim como a construção de um muro leva tempo, derrubá-lo também leva. Não é uma questão de orar e esquecer, mas de um caminho contínuo de autoconhecimento e dependência de Deus. O Senhor Jesus ensinou, através de seus encontros com pessoas feridas, que a cura é possível quando nos abrimos à verdade e ao poder transformador do Espírito Santo. Os muros que construímos não afetam apenas a nós mesmos, eles afetam nossas relações com os outros e com Deus. Quando estamos emocionalmente isolados, nossa conexão com o próximo também sofre. O Evangelho é sobre reconciliação com Deus e com o próximo. É por isso que Jesus nos chama a amar a Deus e ao nosso próximo como a nós mesmos. Esse amor não pode fluir livremente enquanto estivermos presos por muros emocionais. Chegar além dos muros, como já disse, é um ato de fé, de coragem e de entrega. É reconhecer que, embora o mundo seja cheio de incertezas e dificuldades, existe um Deus que está acima de tudo isso, pronto para nos guiar pela mão. É deixar o controle nas mãos dEle e confiar no processo de restauração. É encontrar o verdadeiro propósito para o qual fomos criados. É descobrir a profundidade do amor de Deus e a beleza da comunhão com o próximo. Deus nos oferece, além dos muros, um lugar de segurança, onde nossas feridas podem ser curadas, nossa alma pode descansar e termos a honra de sermos instrumentos de Cristo na missão de restaurar, curar e libertar. Essa é a essência do Evangelho, uma vida guiada pela fé, esperança e amor. Que possamos ter coragem de enfrentar nossos muros emocionais e sermos transformados em novas criaturas. O caminho nem sempre é fácil, mas posso afirmar com convicção O que Deus tem para nós, além dos muros, é infinitamente maior do que aquilo que tentamos proteger ao ficarmos atrás deles. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.